Vamos cantar e alegrar o nosso dia, não é mesmo? Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém te deseja entrar, é Jesus, querendo a casa toda, sim, Senhor, ó bem-me morar. Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém te deseja entrar, é o mal, querendo um mocadinho, não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém te deseja entrar, é Jesus, querendo a casa toda, sim, Senhor, ó bem-me morar. Sim, Senhor, ó bem-me morar, sim, Senhor, ó bem-me morar. Que legal meus amores, a gente voltou Voltou para falar mais ainda de Jesus, não é mesmo? Porque na nossa última parte da tarefinha especial de religião Fala de novo de Jesus Porque a gente sempre está falando de Jesus, de Deus Porque eles são importantes na nossa vida Eles é o caminho para a nossa vida É seguir o caminho de Deus e de Jesus Que a gente estará seguindo o caminho certo Então a Tia Rosa veio aqui cantar outra musiquinha para vocês Quem quer ouvir outra musiquinha? Aquela musiquinha lá Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A alegria vem e a tristeza vai embora Quando Ele passa, tudo se transforma A alegria vem e a tristeza vai embora Quem sabe aquela? Deus é bom para mim Deus é bom para mim Contente estou caminhando eu vou Deus é bom para mim Nossa, como Deus é bom para a gente, não é mesmo? Como Jesus é bom para a gente A gente não pode esquecer nunca De todas as coisas boas Que Deus e que Jesus Cristo faz por nós Pela nossa família Então não podemos esquecer jamais De todos os dias agradecer Agradecer ao Papai do Céu Pela nossa família Pela família das nossas professoras Pela nossa escola Agradecer ao Papai do Céu Pela nossa saúde E por tudo de bom que Ele faz Na nossa vida Papai do Céu Fica muito, muito feliz O coração dele fica Vermelho Cheio de amor Quando Ele olha aqui para baixo E vê a gente agradecendo a Ele Quando Ele olha aqui para baixo E vê a gente falando com Ele Então o coração dele Fica vermelho Cheio de amor E se algum dia Algum momento A gente manchar nosso coração Com alguma coisinha errada Que a gente faz Papai do Céu Está ali esperando Para a gente falar com Ele Pedir perdão Pedir desculpas Sempre que a gente faz Alguma açãozinha Que não é legal Que Papai do Céu Não fica feliz com aquela ação Mas Ele está esperando A gente falar com Ele Porque quando a gente Pede perdão Papai do Céu Também fica feliz Porque Ele vê Que a gente se arrependeu Não é mesmo? Às vezes A gente sem querer Faz uma açãozinha errada Mas Papai do Céu Está pronto para nos perdoar Está ali A nossa disposição Sempre Então meus amores Nunca esqueça Acima de tudo A gente está sempre Lembrando de Deus De Jesus Cristo Então Esse nosso encontro Falando sobre Papai do Céu É porque Na tarefa especial De religião A gente está mostrando E falando Para vocês Sobre isso Sobre o espaço De Jesus Sobre como seguir O caminho de Jesus O caminho da luz O caminho abençoado E agora Eu vou chamar A Tia Vanessa Para dar continuidade Ao nosso encontro Tá bom? Até mais Beijos Obrigada Obrigada Tia Minha Oi meus amores Tudo bem com vocês? Eu espero que sim A Tia Vanessa Veio aqui Para contar Uma historinha Para vocês Uma historinha Que vocês já conhecem Nós já contamos Para vocês Eu vou relembrar Essa história Tá bom? Essa história Está lá Na tarefa especial De religião Na última parte Da tarefa especial De religião Vou mostrar Para vocês Sobre o que é Essa história Aqui eu tenho Um desenho Que está mostrando Jesus Esse aqui É Jesus E esse aqui É o primo De Jesus O João Batista Isso mesmo Vocês lembram Da historinha Do João Batista Que nós contamos Para vocês Que o João Batista Ele era Primo De Jesus Isso mesmo Vocês tem primos Em casa? Primos Da família De vocês? Tem Pois então Jesus também tinha Jesus Ele era Primo De João Batista João Batista Ele nasceu Um pouco Antes de Jesus Ele nasceu Um pouco Antes de Jesus Para anunciar A chegada De Jesus João Batista Ele é considerado Um profeta Um profeta E o que é um profeta? Um profeta Porque ele veio Anunciar A chegada De Jesus E João Batista E Jesus Eles eram Muito 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 Amigos Isso mesmo João Batista E Jesus Eles eram Muito Amigos Jesus Mas por que você Está contando Isso para a gente Se a gente Já sabe Deixa eu Falar para vocês João Batista Ele batizou Jesus Isso mesmo Quem aí em casa Já é batizado? Eu já sou Tem pessoas Que se batizam Quando são crianças Quando são bebês Tem pessoas Que quando Se batizam Já adultos Isso varia muito Jesus Quando ele foi batizado Ele já era Adulto Ele já era um homem Olha aqui De barba Já era um homem E quem batizou Jesus Foi João Batista João Batista Ele batizou Jesus No Rio Jordão Foi Eles eram Primos E foi João Batista Quem batizou Jesus No Rio Isso mesmo Meus amores E essa imagem Aqui Esse desenho Está na tarefinha Especial De vocês De religião Tá bom? O Pati Vanessa Está relegrando Quem foi Que batizou Jesus Quem foi? João Batista Muito bem E onde foi Que João Batista Batizou Jesus? No Rio Jordão Muito bem Estão prestando atenção É isso mesmo Meus amores Olha aqui O Rio Jesus João Batista E no momento Que João Batista Estava batizando Jesus Apareceu Uma bomba branca No céu E daqui a pouco Tem a explicação Da tarefinha Tá? Daqui a pouco Tem a explicação Da tarefinha A Tia Vanessa Fica por aqui E daqui a pouco Tem a explicação Daqui a pouco A gente volta Para meus amores Beijão Para vocês Oi meus amores Voltei Voltei com a explicação Da última parte Da tarefinha especial De religião Tá bom? A Tia Vanessa Contou para vocês A história sobre o batizado De Jesus Quem batizou Jesus? João Batista No Rio Jordão Muito bem Então hoje Para a tarefinha especial Vocês vão precisar Somente De lápis de cor Que legal Tia Vanessa Olhem aqui Aqui Nós temos Um desenho De João Batista Batizando Jesus Olha aqui Ele dentro do rio Ele jogando a água Em Jesus O batizado de Jesus Aconteceu Quando ele já era adulto Ele foi batizado Por João Batista Um profeta Nas águas do Rio Jordão Todo cristão Deve ser batizado Olha só Vocês vão fazer Um lindo colorido Vou mostrar aqui Tá preto e branco Olha aqui Colorido Como fica lindo Estão vendo? Lindo Então vocês vão fazer Um colorido Bem bonito Tá bom? Olha aqui O lápis de cor Vocês vão usar Lápis de cor Que é bem lindo Aqui embaixo Olhem só Acreditar em Deus Nos dá Confiança Para enfrentar As dificuldades E sempre aprender Coisas novas Você acredita em Deus? Sim Não é verdade? Que legal Então agora Vamos colorir Essa frase Com cada letra Cada letra de uma cor Deus Deus É meu amigo Porque Deus É amigo de todos nós O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Lápis de cor Cada letra Vocês vão colorir De uma Cor Vou fazer só uma demonstração Tá bom? Cada letra Vocês vão pintar Usando Uma cor De Diferente Ah, usei o amarelo Agora eu vou pegar outra cor Vou pegar essa Cada letrinha Com uma cor De fé Eita Mas vai ficar bonito Colorido Igual vocês gostam Vai ficar lindo Capricha Gente A Vanessa Está fazendo uma demonstração Tá bom? Agora eu vou pegar Outra cor Rosa Olhem só Olhem só Vai ficar colorido Gente Quem gosta De pintar colorido? Eu acho Que vocês gostam Vocês adoram Pintar colorido Olha só Cada letra De uma cor Vocês vão pintar Todas Tá bom? E vai ficar lindo Bem colorido E a nossa tarefinha Especial De hoje É essa Que é o Capricho Tá bom? A Vanessa Fica por aqui Amanhã tem mais videoaula Tá bom? Beijo pra vocês Beijo pra vocês